Te darei os tesouros ocultos e as riquezas dos lugares secretos Atenção mulheres cheias do Espírito Santo, preparem suas malas, temos um desafio diante de nós, Mucis Dallas 2015 Sou eu quem te chama pelo nome Irei de antipetir e endireitarei os lugares escabrosos Quebrarei bordas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro Por amor a ti, meu servo amado, meu escolhido Mucis Dallas 2015 Juntamente com o Ministério Luz a la Família O Mucis realizará um evento inesquecível em terras texanas Tesouros Com as preletoras Pastora Ruth Mercado da Igreja Rebanho Cristiano A presença da salmista e ministra de louvor Liza Solares E a preletora internacional apóstola Denise Halawi da Igreja Casa Firme e Ministério Mucis Mulheres cheias do Espírito Santo Além de ministrações de danças, teatro e surpresas que só Deus pode proporcionar Anote na sua agenda De 9 a 18 de abril Na cidade de Arlington, no Dallas Venha conosco fazer parte dessa viagem missionária de avivamento nos Estados Unidos Entre agora no site Mucis barra Projeto Dallas 2015 Inscreva-se já As vagas são limitadas And the blessings that hallow our day In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by Organização Informações Cafitu Te levamos mais longe And the blessings that hallow our day In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by Thebad Bizarre Udala Coat Tony Homest Don Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto